Oi gente aqui estamos para mais um vídeo e hoje eu vou jogar Roblox mas eu estou mudando o meu personagem aqui E aí 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 Eu sugiro que vocês fechem e vamos fazer o seguinte. Bom, pra começar aqui, galera, eu quero que vocês vão enviar aqui, ó. Enviar aqui em cima, vocês clicam em envio. Vamos ver. Vocês vão ver aqui que tem um monte de coisa. Ah, na edição daqui eu também vou ensinar vocês como é que vocês podem clicar com o amigo, galera. Vocês vão enviar aqui como eu já tô. Aqui é o último, vocês tão vendo o T-Coreter, isso mesmo. Você clica, você clica nesse aqui e vai aparecer essa telhinha aqui, galera. Vocês clicam em Publish. Depois de clicar em Publish, depois de ter clicado no botão, vai aparecer aqui pra você criar um jogo. Aqui são os plays que eu fiz. Então, deixa eu colocar esse RP aqui. Ó, bom, galera, já coloquei o place aqui, ó. Aí vai, essa coisinha aqui que aparece é normal mesmo. Só vamos esperar aqui. Aê, galera, carregou aqui. É, travou. Ah, então, aê, viva. Então, depois de você ter feito isso, você vai ver aqui que a telhinha mudou. Bom, tá, você vê aqui que a telhinha mudou. Esse Taser Game BR, sou meu amigo, ignorem, tá? É, então, depois de ter feito isso, a telhinha vai ficar diferente. Vai ter essa coisinha aqui em cima pra você escrever, né? É, bom, sabe o que você vai escrever aqui? O nome de um amigo seu. Hum, vamos ver o nome de um amigo meu, o que eu posso colocar. Nossa, que amigo eu posso colocar? Ah, sei lá, vou colocar aqui, ó. Aqui, ó, o lado azul. Aí o... Gente, agora eu tô aqui. Eu vou montar meu próprio mapa de bloco aqui. E eu tenho que escolher qual é o mapa que tem aqui pra começar, né? Tá bom, eu vou começar por... Deixa eu ver, vou começar por... Eu sei, vou começar esse. Você escolheu um, foi? Eu escolhi esse. Tá bom. Tá bom. É... Tô aqui. Vou fechar essa aqui. Gente, agora já que eu já vou aqui tudo, e ó aqui o que eu escolhi. Era dos dinossauros, tá? Vou começar colocando várias árvores. E o objetivo é sobreviver do vulcão. E sobreviver do vulcão. Tá gravando? O objetivo é sobreviver do vulcão aqui. Ainda tá carregando tudo. Não, acho que já tá funcionando. Eu tô vendo aqui a fumaça sair do vulcão. Tá bom, mas só que eu tô falando ainda com estrelas. Tá bom, vamos. Eu vou começar colocando... Várias árvores. Aí você pega aqui, pega aqui, puxar, é só abrir, vai de cima dessa pedra. Eu vou colocar também zumbis. Muitos zumbis. Muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos zumbis. Tá bom. O vulcão explodiu. Agora eu só tenho... Ué, cadê o zumbis que eu coloquei? Tá, vamos acertar aqui o primeiro. Isso que eu vou botar do alerta, por isso. Tá bom, mas eu também coloquei. E aí eu coloquei. Aí eu coloquei. O que foi? Ainda tá caindo, não treco. Deixa eu ver se eu vejo o vulcão. Eu só tô vendo nenhum vulcão, não tô vendo nenhum vulcão. Você deve ter se aproximado demais ou se afastado demais. Vai ver o que é que me deu nisso. Esse superface, eu não recomendo clicar nele e ver no esboque. Não, coloca do começo, por favor. Você clica aqui, ó. Você clica aqui em cima e pronto. Isso aí é aquele esboque que tem, ó. Tipo aqui, ó. Ok, ó. Isso aí. Só que eu vou deixar com o bloco aqui, porque eu gosto. Coloca do começo. Não. Tá cá. Colorido. Bom, tá bom. Cheguei de enrolação aqui com o T-Purator e vamos logo continuar, né? Bom, depois de ter vindo o filme, você tem propriedade em Explorer. Mas o que é que ficou? Depois de ter vindo o filme, talvez eles tenham separado, né? Talvez um em cada lado e um em cada um. Tá legal? Tá legal. E a água aqui também. Coloca dentro do outro. Aí você solta. Você não tem que achar... Aí, encaixou. Tem que achar bem direitinho. Aí pronto, olha aqui, ó. Aí os dois estão juntos. Se você quiser mudar pro outro, é só clica aqui, ó, aí embaixo. É, tá bom. Bom, como você não sabe muito, talvez você só sabe colocar um bloco, tipo esse, e mexer aqui, pá, vai aumentar o tamanho e não sei lá o que, né? Bom, também que esse bloco, quando você der playlist, dá um pra deixar ele voando, ele pode cair. Então, vamos fazer o seguinte. Então, esse botão aqui escrito Ancher, isso significa pra ele ficar preso. Então, se eu clicar no botão, ele vai ficar aqui voando. Se eu não clicar, o botão vai ficar solto, ele pode cair, aí tem gravidade. Mas se eu clicar em Ancher, não tem, ele fica parado no ar. Não, é, não acontece nada se você encostar essas coisas. Então, vou dar Ancher aqui, mas você ainda pode mexer, mexer no estúdio, tá, galera? É só quando você for jogar. Bom, depois de ter feito isso aqui, você já pode ter um bloquinho lindo. Aqui, ó, vou dar a cor. É só ir aqui pra mudar a cor. Esse Superface, eu recomendo que você clicar nele, vê no Smoot. Aí você clica, aí você clica aqui, ó. Você clica aqui em cima e pronto. Saiu aqui com o bloquinho que tem, ó. Tipo, aqui, ó. Aqui, ó, saiu. Só que eu vou deixar pro bloquinho porque eu gosto. É, pronto. E vamos ver o que mais. Aí, Ancher, não. Eu também vou fazer uma coisa bem bonitinha, assim, ó. Esse outro, isso aqui. Acho que eu vou colocar esse. Esse é o Superface, ó. Aqui, o Meteor. Vou colocar o Meteor. Também vou colocar o... O Flamengo. O Flamengo. Vou colocar... Você vai escolhendo as coisas e encaixando, né? Uhum. As cores e as formas. Uhum. Não, não. Vamos lá. Essa coisinha aqui, bom, sabe que legal que você pode fazer? Você pode, tipo, pegar ela aqui, ó, e tornar ela um bloco só, não vai ficar com essas linhas. Sabe o que você faz? A parte Ctrl, segura, e clica em cada um dos blocos. Ficou em cada um? Tá vendo que o cinto está escrito Union, nos Models, vai em Model, aí aqui o cinto vai ter Union. Você clica no Union, e olha só como ficou o bloco. Tá sem linhas, tá bonitinho. Parece até aquele bairro assim, até que você mudou. E se você for aumentar ele, ele vai aumentar tudo, tudo, todos os blocos assim, ó. Aí, se você não quiser, é só clicar aqui em Separate. E também tem outra coisa legal pra fazer com esse Union. Então, pega o bloco aqui, e coloca, tipo, sei lá, aqui ó, bem aqui ó. Aí eu quero cortar ao meio esse bloco. Aí você pega, coloca aqui o bloco dentro. Tá vendo que tá escrito Negate? Clica nele. Isso. Aí você clica nesse bloco, Ctrl, segura e clica no bloco. E os dois tem que estar selecionados. Aí você vai lá e clica em Union. Olha só o que aconteceu. O bloco ficou com um buraco. Bom, vou ver o que mais que eu posso ensinar. Ah, terreno aqui, clica no se quiser. Caso você quiser gerar um terreno, clica aqui e depois clica em Rearrange. Aí se você saber um pouco de inglês, modifica tudo isso que é. O episódio tem caramba um pouco de inglês. Você clica aqui em ADD, aí você pode adicionar um terrenozinho ali. Ó, que legal. Olha lá ó. Como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu consigo? É o único tamanho, ó. É. Aqui, ó, adicionar um terrenozinho, que você tem que ganhar ADD, aí você pode adicionar um terrenozinho, olha. Aí você pode adicionar um terrenozinho ali. Aí você pode adicionar... Tá indo? Tá. terreno gerado pronto 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 se você puxar muito vai pintar aqui ó pente agora é bom se aproximar mais acontece o que quando você clica? tá cobrindo ó ah tá agora que eu tô vendo que tá cobrindo não tava conseguindo ver subi pra cima né você tá pintando ainda ai que saco tá travando ai aqui ó deixa um terrenozinho ó de areia mesmo ai eu pente eu escolho você ai você escolhe qual você quer e você pode transformar em tipo água transformar em água e não quer mais água tem um tijolo ai você pode fazer aqui um tijolinho olha quero colocar agora zumbis tem fugido zumbis nesse terreno aqui zumbis no terreno né é o zumbi que quer segurar e ele desce olha é qualquer bloco eu consigo e o zumbi no smote é o smote é tipo nada ó galera o smote aqui ele deixa o terreno bem retinho olha ó ó vai ver o terreno bem suave mais smote smooth ó bem suave vai deixando aqui ó bem bem agente assim né só pra dar pra botificar a bolinha olha ó vai dar aqui pra bolinha ó ó ó lá ele vai dando uma pontificada aqui bem pra lá esse recheonze só pra sei lá eu quero tipo pegar essa parte aqui ó e eu quero clonar clique em copy e depois paste eu vou não calma copy paste paste aí não é paste não menina paste é bom o teste aqui é só pra você rodar o jogo olha quando você quiser testar no seu estúdio o que que tá acontecendo me liga aqui em play aí em cima também funciona ai ai o negócio dele tava travando ai galera olha aqui ó é é você tem que play você vai jogar o seu caminho aqui ó tipo lá coloquei o bloco ali ó o avatar dele ó ó lembra do bloco que eu falei galera ó tá andando aqui na bem na frente do bloco ele não se mexe tá pagando bom vamos parar aqui né de jogar pronto vamos aqui em view é bom envio aqui tem start fashion não serve pra nada é game and explore olha isso tanta coisa pra nascer qual os personagens nascer é caso você dizesse pode usar do box aí é onde os personagens nascem é faz que muitas coisas sem vírus que podem deixar o seu jogo bem fin como você não conseguir andar a sua tela e virar muito rápido essas coisas assim galera então vê se é confiável antes de usar é o t-bud acho que o resto você também não vai usar Só tipo editor e chat Aqui é só pra gravar Tirar foto Bom, vamos pra parte aqui Que eu falei pra vocês abrirem O Explore do Pegas Olha, o seguinte Olha, esses dois aqui são o seguinte Olha isso Eles fazem tipo Tudo isso é pra nascer Os personagens vão nascer aqui É, nas montanhas É, vão nascer aqui No ponto aqui Vocês quase vão morrer É É aqui, ó O infinito além de morrer Ó Eu tô pegando Eu tô pegando daqui, ó Deixa eu procurar aqui no céu Ó, aqui eu achei o céu Eu clico nele aqui Você tá conseguindo enxergar aí? Tô, tô conseguindo enxergar A gente vai lá pro lighting e o céu aqui vai mudar Olha que, sei lá, o meu luz às vezes não muda Olha isso, que legal Olha que bonito que ficou Imagina quando a alçada... Eu não sei o que tem que fazer aqui Fugir de zumbis Fugir de zumbi? É, mas só que eu não sei como fazer É, eu também não sei como inserir um zumbi Talvez ele ensine depois como fazer pra inserir um personagem Se bem que, assim... Ah, eu acho que eu entendi, rapaz Você faz isso aí E as pessoas que entrarem no mapa é que vão ser os personagens Entendeu? É, mas só que também tem aqui... Zumbis Sim, mas os zumbis são personagens, são pessoas também Que entram, aí escolhem ser zumbis Fio Igual no Zombie Rush Que você já jogou, lembra? Aham Então... Então pronto, é isso aí É isso aí Muito bem É de rodar pelo mapa, né? Uhum Tá, tchau agora Tchau, gente Até o próximo vídeo Valeu Mas só que gostou do mapa ou aqui? Dê o like e diga se gostou nos comentários É, se eu sou ruim de fazer mapa de Roblox ou não É, se eu sou ruim de fazer mapa de Roblox ou não